Foi pensando em ajudar ao próximo que, há cerca de três anos, um grupo de amigos decidiu se reunir para realizar ações solidárias voltadas a entidades que trabalhavam com idosos, ONGs de proteção animal. Com o início da pandemia, o foco passou a ser moradores de rua. Atualmente, o projeto Juntos Somos Mais Fortes conta com 40 voluntários que unem forças para alimentar cerca de 200 pessoas. O projeto existe já há três anos e, na ideia do projeto, no começo, ainda não existia a tal da pandemia, a gente entregava sempre para ONGs, para asilos, para creches, fazia ações em geral. A gente nunca escolheu um público-alvo, a nossa ação nunca é um público-alvo assim. Então, uma ação vai para idoso, outra ação vai para criança, outra para pessoal de rua. Porém, chegou a pandemia e a gente viu a necessidade realmente do pessoal de rua que, no começo da pandemia, foram muito ajudados, mas, com o tempo, os projetos vão se desfazendo porque, realmente, é muito gasto, é muita pressão, vamos dizer assim, para a gente que faz esses projetos e muitas pessoas desistiram. Então, a gente foi vendo a necessidade da rua cada vez aumentando mais e focando, durante essa pandemia, nas ações de rua. A gente continua fazendo ação para cachorros, para idosos, para crianças, só que nosso foco agora são os moradores de ruas que a gente faz a entrega todas as sextas-feiras. A crise provocada pelo coronavírus logo obrigou o grupo a ampliar não apenas a quantidade das quentinhas distribuídas. De acordo com Juan, o que antes se resumia às refeições com cuscuz ou macarrão, regados a molho e salsicha, hoje, outros produtos, como leite como um silom, balas, pirulitos e doces, biscoitos e água também passaram a fazer parte das doações. Com as entregas que a gente está fazendo semanalmente, a gente vai vendo, conhecendo mais os moradores de rua e eles vão tendo também uma intimidade maior com a gente para perguntar e pedir o que a gente pode levar. Por exemplo, a gente não levava kit para crianças de bebês, agora as mães estão pedindo na fila que leve, pelo amor de Deus, para o filho dela, porque não come cuscuz que não pode ainda por causa da idade. Então, a gente já está agora ampliando para levar também os kits para as crianças, as balas que algumas crianças pedem para poder passar a noitezinha, dormir mais tranquilo. Antigamente eram 100 quentinhas, no começo eram 100 quentinhas e a gente levantou para 150 porque já não estava dando. 150 já não dá, já estamos passando 200 e não está dando mais. Porque quanto mais a gente faz uma ação fixa, mais as pessoas sabem onde procurar toda terça-feira. Então, vai aumentando as filas, vai aumentando a necessidade, vai aumentando as pessoas que precisam dessa ajuda. A jornalista Bruna Cury explica que o projeto sobrevive exclusivamente das doações e todo mundo que tiver interesse pode se tornar um voluntário ou colaborador. Qualquer pessoa pode fazer parte do projeto Juntos Somos Mais Fortes. É um projeto formado por um grupo de amigos, independe de religião, tanto que a gente tem pessoas aqui de outras religiões participando. O que importa é querer ajudar o próximo, ter um amor no coração e querer ajudar o próximo. Então, qualquer pessoa pode fazer parte, pode procurar a gente no nosso Instagram, que é arroba casadecaridadeogum, chamar no direct, conversar com a gente, que a gente vai adicionar num grupo de WhatsApp que a gente tem, e aí vai começar a fazer parte do projeto. Com muitas pessoas passando por necessidades e, às vezes, sem ter condições de custear ao menos uma refeição ao dia, Bruna lembra que toda ajuda é bem-vinda. Como a gente vive de doações, é muito importante que esses mantimentos cheguem até a gente. Hoje, o que a gente recolhe? Principalmente, massa de cuscuz, pacote de macarrão, pacote de salsicha, geralmente aqueles de 2,5 kg ou de 5 kg, mas também pode doar 1 kg, 1,5 kg. O que a pessoa puder ajudar, é muito bem-vindo. Qualquer coisa, saquinho plástico para embalar as coisas, embalagem de quentinha, aquele de isopor, garfo, faca de plástico. Tem gente que doa bala, chocolate, a gente não tem problema, a gente faz saquinho para entregar para as crianças. Se tiver livro, se tiver brinquedo, tudo é muito bem-vindo. Após ser curada de um câncer, Tayana diz que sempre sentiu vontade de participar de algo voltado a ajudar outras pessoas. A religião lhe deu mais que novos amigos, criou a oportunidade de realizar um antigo sonho. Eu descobri um câncer com 29 anos e passei por muita coisa, numa cidade que eu não tinha ninguém sozinha. Foi aí que eu descobri, que eu conheci a Umbanda, me identifiquei. Já tem uns dois anos, mais ou menos, que eu venho acompanhando através do Instagram Casa de Caridade Ogumbeira Mar. E tive a oportunidade de poder fazer parte da casa, conhecer o projeto, Juntos Somos Mais Fortes, e hoje eu estou aqui. E vi nesse projeto uma forma de eu retribuir, porque eu, quando eu tive um câncer, me ajudaram bastante. Eu só tive anjos na minha vida. Então é uma forma de eu retribuir aquilo que fizeram por mim.